Hoje troquei meu relógio, eu ganhei um nariz de palhaço Pra você que disse que eu atraso tua vida, peguei algo mais pra ver pra tu agar Hoje cabei um buraco, vem comigo na sala Pra você não sair, falando tudo por aí, que eu não tenho nem onde crer em volta Eu já passei do limite, mas foi você quem começou Ei, ei, eu quero, eu quero, me descer eu, me dou o que você quer Ei, ei, eu quero, eu quero, me descer eu, me dou o que você quer Ei, ei, eu quero, eu quero, me descer eu, me dou o que você quer Ei, ei, eu quero, eu quero, me descer eu, me dou o que você quer Hoje me fez um chimpé Que eu sou a minha mulher Ah, hoje me fez um chimpé Que eu sou a minha sua cara Que eu sou a minha mulher Que eu sou a minha mãe Que eu sou a minha mãe Que eu sou a minha mãe Você se soltou A tua dor de cabeça Então agora vai voltar remédio Eu já passei tudo difícil Mas foi você quem começou Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Viver sem ser eu e não o que você quer Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Viver sem ser eu e não o que você quer Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Viver sem ser eu e não o que você quer Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Viver sem ser eu e não o que você quer Aplausos